Vamos lá, galera, agora vai começar, vai! Você quer ganhar, quer ganhar um bilhão, mas você não vai ganhar nada não, sabe por quê? Você não vai ganhar, o quê? Você vai perder, porque os universitários são da UniaVC É quando eu perco, eu fico puto, quando eu perco, eu fico fulo, se tu não vai acertar, é melhor te virar um pulo Vai, 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 quando a gente erra, a gente erra ruim, a gente quase passa, ai, eu quero agora o apoio da caca, da caca Ah, rapaz, olha isso aqui, que loucura, rapaz Eu sou seu monstro Eu sou seu monstro Vamos ver os treinadores, o treinador, o treinador Eu sou seu monstro Eu sou seu monstro Eu sou seu monstro É que nem fazer uma refeição com um judeu, assim uma coisa, oi por favor, me passa o barrabash, isso, que eu vou passar aqui no pão de Halela, esse barrabash e comer junto com o rabanabash. Você quer o rabanabash ou o rabanabash? Ah, eu não quero nada disso não, me deixa em paz aqui para o meu gelo. Agora chegou o momento, você chega, Kiabo, larga isso daí, Kiabo, agora é o momento do show do milhão. A pergunta que vale um milhão de reais, um milhão de reais. Vamos lá, Silvio, quero responder isso aí. Qual a capital da Suécia? É Brasília, opção A, opção B é Oslo, opção C é Estocolmo, opção D. Nenhuma das anteriores, qual é a resposta certa? A resposta certa é, nenhuma das anteriores. Você perdeu o milhão, Kiabo, perdeu! Ah, não vai tomar no p***, Silvio, não pode, não pode. Essa é a outra maneira de perder um milhão, que nem aquele cara que perguntaram para ele, quantas letras tem escritas na bandeira do Brasil? Ele errou porque ele falou ordem ou progresso, em vez de ordem e progresso, e ele está certo. Porque no Brasil, ou tem ordem ou tem progresso. Alguém já viu ter ordem e progresso junto? Então, Silvio, dê um milhão para esse cara que falou ordem ou progresso, porque ele está correto. Entendeu? A gente tem que estar errado. Veja a crítica social aí agora, falou bonito. Aliás, sabe aquela musiquinha, musiquinha do show do milhão, que era? Podia tirá-la aí, hein? Tipo, um mi menor, um mi menor, assim, um mi menor, até um mi menor. Já mudou o vocal, mas tudo bem. O show do milhão é sensacional, né? Agora, o Calypso tem influência do Caribe, por causa da rádio. Os caras sintonizavam a rádio lá do Caribe. Por isso que o Maranhão tem o reggae, porque eles sintonizavam a rádio da Jamaica. Agora, que rádio será que a Bahia sintonizou pra dar tudo errado? Que rádio foi essa? Mas que, sei lá, deve ter sido a rádio AM aí, né, rapaz? Essa é a 66,6 AM. Inferno AM. Você ouviu agora Iron Maiden. Com Number of the Beast, você vai ficar agora também com o latino. Amigo Fura Olho. Essa é a rádio que a Bahia sintonizou. Se não, it's too late. Valeu, gente, é isso aí. 10, maldito. 15 minutos, vai ficando por aqui. Maldito. Olha, lembrem-se, se alguém não toque o Oasis, muito cuidado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti